Bom dia, pessoal do ano no ano. Espero que todos estejam bem. Uma ótima semana a todos. Bom, na semana passada estávamos falando sobre as regras e fundamentos. Essa semana não vai ser diferente, ok? Nós vamos continuar com as regras e finalizar os fundamentos do basquete nessa aula de hoje. Claro que toda a nossa aula, no final de nossa aula, nós estaremos fazendo algum tipo de atividade física para vocês não ficarem tão sedentários, tá ok? Então vamos lá para as regras. Bom, pessoal, vamos lá. Falando mais uma vez agora sobre as regras, entrando na regra 4, que é o regulamento do jogo, tá certo? Vamos falar primeiro sobre o tempo. São 4 tempos de 10 minutos cada jogo, tá certo? Com intervalos de 2 minutos do primeiro e o segundo quarto e do terceiro e quarto quartos. Existe também um intervalo de 15 minutos entre o segundo e o terceiro, tá? Para os atletas descansarem. A prorrogação geralmente é de 5 minutos em caso de empate, tá? Até que haja um vencedor. E a troca de cestas ou troca de lado das equipes ocorre também nesses 15 minutos que eu acabei de falar entre o segundo e o terceiro quarto. Vamos agora falar, pessoal, sobre a bola alta e a bola presa, tá certo? A bola alta é quando o árbitro lança a bola no círculo central no início da quadra. Ou seja, o início da partida, tá bom? E a bola presa é quando o jogador da equipe adversária está com a mão sobre a bola impedindo que você faça qualquer tipo de movimento ou controle de bola. Vamos lá, pessoal, falar sobre o procedimento de bola ao alto, tá certo? Cada um dos saltadores deve estar com os pés no semicírculo mais próximo de sua cesta, tá certo? No centro da quadra. A bola deve ser lançada verticalmente para cima, em uma altura maior que eles possam alcançar pulando, tá? Então o árbitro tem que jogar essa bola bem alto. A bola deve ser tapeada. Ela não pode ser segurada ou tapeada mais de duas vezes. Ou seja, não pode ficar aquele negócio de toque na bola ou segurar a bola e jogar. Eu tenho que pular e dar um tapa na bola para jogar para o meu time. Vamos falar agora sobre a posse de bola alternada. Procedimento para tornar a bola viva em jogo, através da reposição sem a bola ao alto. Ou seja, o juiz vai pegar essa bola e ele tem que fazer a reposição da bola para o jogador iniciar a partida. Tá certo? Falando um pouquinho dessa imagem aqui do lado, essa aqui é a bola presa que nós estávamos conversando lá no início. Tá certo? Que é onde tem que haver quem é o que está na posse de bola para ser entregue para voltar e retornar ao jogo, tornando a bola viva. Ok? Vamos falar agora, pessoal, sobre a bola ao alto, tá ok? As circunstâncias que ela ocorre. Então vamos lá, com bola presa, igual nós já conversamos. Dúvidas sobre a posse de bola, se é de um adversário ou outro dentro do campo, na hora que haver falta ou saídas laterais. Dupla violação no lance livre no último arremesso. Tá certo? Existe uma violação dentro dos lances, que nós vamos estudar mais para frente. Bola alojada entre o aro e a tabela. No início de todos os quartos e tempos extras, exceto no primeiro, que nós já conversamos lá na frente, o como faz para fazer a saída no primeiro quarto. Vamos lá, pessoal, falar sobre o manejo de bola agora. As coisas que você pode ou não fazer com a bola dentro do jogo, tá certo? Jogada com as mãos, pode ser passada, lançada, tapeada, rolada ou driblada para ser lançada para o seu amigo de equipe. Não é permitido correr com a bola, chutá-la, bloqueá-la com as pernas ou golpeá-las com os punhos. Não pode dar soco, não pode dar chute. Tá certo? E tocar a bola por acidente com as pernas e pés não é falta. Por acidente. Se for um caso de que jogou a bola de propósito, é falta de ataque. Ou, se você chutou a bola de propósito, é falta de defesa. Ok? Vamos lá, pessoal. Dessa vez, nós vamos finalizar a parte dos fundamentos do basquete. Ok? Com a parte de passes, vamos começar, tá certo? Então, vamos lá. Existem vários tipos de passes que nós temos que fazer no basquete, que nós precisamos fazer e praticar no basquete. O passe de peito, tá certo? O próprio nome já diz na altura do peito. O passe picado, que é esse representado pela figura do meio. O passe por cima da cabeça, que é esse representado pela terceira foto. O passe de ombro, tá certo? Que é este representado pela foto de baixo, aqui do nosso rapaz laranja, com a camiseta laranja. O passe de costas, que é o da imagem do meio, tá? Que ele está passando a bola de costas para o seu amigo de equipe. E o passe de gancho, que é jogado pela lateral da cabeça para o seu amigo também. Vamos lá, pessoal, falar sobre os arremessos agora, tá certo? Nós temos o primeiro arremesso, que é o arremesso simples, que está representado pelo atleta na imagem ao lado, que ele está fazendo o arremesso com a mão dominante embaixo, e a mão, que não é dominante, vem para a lateral, fazendo o apoio da bola, tá certo? Nós temos a bandeja, que é onde o atleta vai se dirigir até a cesta, contar de três passos, saltar e colocar a bola o mais próximo da cesta possível. Os arremessos com jump, que são os arremessos com salto, e os arremessos de gancho, tá certo? Que são aqueles arremessos feitos de lado, ok? Vamos agora, pessoal, falar sobre o rebote. O rebote é nada mais do que pegar a posse de bola após um arremesso não convertido, ou seja, você arremessou para a cesta do seu adversário, a bola bateu e não entrou. Existe a possibilidade de você correr, pegar a bola e tentar executar a cesta novamente, tá certo? Isso chama a cesta o rebote ofensivo, que é o rebote de ataque. Você arremessou, você errou, consegue correr, pegar a bola e arremessar novamente, tá? Mas também existe o rebote defensivo, que é aquele que quando você arremessa na cesta adversária, erra a ou não converte a bola, tá certo? E o seu adversário pega a bola e faz o contra-ataque. Vamos falar agora, pessoal, sobre as enterradas, que nada mais é do que você cravar a bola dentro da cesta sem arremessar e sem se pendurar no aro, ok? É só você colocar a bola lá dentro, tá bom? Aquelas enterradas que nós vemos nos jogos de pendurar é mais como se fosse uma firula, uma graça que o pessoal faz, tá certo? Existem até uns campeonatos que se chamam campeonatos de dunk, onde eles fazem várias e vários tipos de enterrada, tá certo? E agora vamos falar sobre o toco, finalizando, né? O toco é o ato de bloquear um arremesso logo após ele sair das mãos do arremessador, ou seja, eu vou arremessar para a cesta, o meu adversário vem e bate a mão na bola, tirando ela do percurso até a cesta, entenderam? Então, pessoal, vamos finalizando por aqui todos os fundamentos do basquete, na semana que vem nós vamos começar a trabalhar eles, tá certo? no prático, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos começar agora a fazer a nossa parte prática dos exercícios de fortalecimento para o basquete, tá bom? Então, vamos lá para o nosso aquecimento. 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 O que é isso? 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 Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham entendido Como sempre, não entendeu Volta um pouco o vídeo para vocês assistirem Tá certo? Nós vamos ficando por aqui Uma ótima semana a todos